Vamos ver gente, que inseto é esse? Vamos lá. Opa, deu meio um susto. Vamos lá ver. É, acho que tá aparecendo. Ele lembra uma esperança, vamos ver se é uma esperança. Vamos ver, só que ele não quer sair daqui não. Vamos lá, vamos. Opa, vamos lá. É uma esperança, só que é diferente. Essa é a esperança, vamos lá. Olha o jeito dela. Vocês estão vendo gente, ela fez limitismo, né? Da cor do tamarindo, do caulinho do tamarindo, ó. Fazendo isso, os predadores não pegam ela, não devoram, né? Interessante, ó. Aqui ainda não tinha aparecido a esperança dessa cor, só aquela verdinha tradicional, ó. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Mas, ela tá assustada. Mas, vamos ver se eu consigo pegar ela. Uau. Vem. Opa. Ela tá muito assustada. É, pessoal, infelizmente, eu não consegui pegar essa esperança, né? Ela é uma falsa esperança, né? Aqui, dá pra ver que é uma esperança. E ela é fêmea, devido ao seu ovo opositor ser bem invisível, né? E aí, vocês já viram essa esperança? Ainda não tinha visto essa cor. E ela tá assustada. E aí, gente, vocês já tinham visto a esperança dessa cor? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra mim. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa um like no vídeo, gente. Compartilhe com o amigo seu e até o próximo. Linda. Que pena que eu não consegui pegar ela. Ela tá aí. Ela tá ferida. Ela tá aí. Eu vou colocar ela. Ela tá aí. Se inscreva no canal.